Música 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 Muita gente ainda acha que os games são um mero produto de entretenimento. Só que isso não acontece mais. Hoje o game desempenha até mesmo um papel cultural diferente do que a gente imagina. Hoje o game tem impactos para a educação e até mesmo para desenvolver novas habilidades, como por exemplo, pensar estrategicamente um espírito de equipe. O que é interessante é que aquela imagem do cara fechado num quarto jogando sozinho, cada vez mais fica para trás. Os games hoje conquistam coisas como os celulares que a gente leva para todo lugar e também as redes sociais, tornando a experiência de jogar cada vez mais uma experiência social. Um exemplo disso é a empresa chamada Zynga, que desenvolveu jogos como Mafia Wars ou Farmville, e que na verdade transformam os jogos em uma atividade social. É uma nova forma de relação que torna muitas vezes o jogo ainda mais interessante ou até mais complexo porque envolve o fator humano. Música Zynga é sobre conectar o mundo através de jogos. Nós sabemos que queremos recrear essa experiência social social usando Facebook e os jogos que eu recreio. E cada um de nossos jogos tem uma verdadeira experiência social social. Em um sentido de que eles são muito fáceis para entrar. Você não tem que lutar com um controle para tentar descobrir como se mover seu cara em uma espécie de 3D espaço. Muitas pessoas vão ao Facebook apenas como uma forma de curso durante o dia. Eles compõem o seu e-mail, eles compõem o seu Facebook. E esses jogos são muito acessíveis. Música 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 Antes de teriam jogos de videogame, eram jogos de board como Monopoly, eram jogos de card. E a maioria dessas jogos você joga com amigos ou família. E então foi apenas com a transição em jogos de videogame que eles foram experiências solitárias. Agora estamos voltando a jogar com amigos. Música 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 Então as redes sociais são muito populares no Brasil. Por que você acha que as pessoas no Brasil gostam tanto de jogos e jogos sociais que estão jogando no network social? Música 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 Hoje para muitos jovens, uma das grandes referências culturais são justamente os personagens e as histórias que são contadas através dos games. Um exemplo é o fenômeno do cosplay. São as pessoas que gostam tanto de um personagem de games que decidem viver aquele personagem nas suas próprias vidas no mundo real. Música 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 Realidade é, overall, o que é feito, não importa o técnico, porque eu vejo pessoas fazer coisas maravilhosas de carboa, mas é tão bem colocado e bem pensado, e você pode chegar muito perto e tudo bem detalhado. Be muito paciente e saber que você vai fazer um pouco, e acessar isso, e acessar isso, Uma das comunidades mais vibrantes de cosplay é o Cosplay.com, criado pelo Kyle, que é um cara que era um grande fã da cultura dos games e do cosplay e resolveu reunir um grupo de pessoas online. Você realmente se empolga a esse aspecto de o Cosplay social. Agora, nós estamos fechando em 300,000 usuários de 300,000 usuários, e nós fazemos de 1 a 1.5 milhões de visites cada vez mais. Nós temos versões internacionais do site, que estão chegando ao longo do ano, então nós estamos olhando para o Brasil como um dos primeiros países que vamos estar aqui. Você pode ir para o Cosplay.com e ler o portal do Brasil em português. Agora, eu acho que o Brasil está no número 4 para o número de cosplayers no site. O Brasil tem alguns costumes incríveis, e eu gostaria de ir lá e ver eles em pessoa. Eu quero dizer, vocês estão realmente voando do ar. Vocês têm uma coisa incrível. Uma das grandes discussões de hoje é se os games são arte ou não. Para você ter uma ideia, enquanto as pessoas discutem, o National Endowment of the Arts, que é a principal instituição que apoia artistas nos Estados Unidos, decidiu que os games são sim arte. E aí